o arroi no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês tematizando o polvo halloween 2024 e eu quero pedir desculpa tá porque esse ano eu não postei eu não postei nenhum vídeo longo eu tava procrastinando muito fazer vídeo longo assim e não postei nenhum vídeo não postei nenhum vídeo longo esse ano só mas eu vou começar a postar a partir de agora tá vai sair um vídeo do polvo tematizando ele pro natal também tá enfim como como é halloween que não é mais halloween né foi foi dia 31 agora a gente já tá em novembro hoje eu vim tematizar o polvo de vampirina vampirina é um desenho do disney junho que é um desenho do disney junho é um desenho que eu já assisti é muito bom e eu vou tematizar eu vou tematizar o polvo pro halloween de vampirina eu já comprei tudo aqui eu deixo sempre comprado vamos começar tirando essa fantasia de robô aqui vou colocar um vestido agora vou colocar essa 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 pele azul que é a pele da vampirina e eu vou colocar o esse tipo de vampiro esse tipo de vampiro e aí eu vou colocar e eu vou colocar aqui também os olhos e eu vou colocar o sapato esse sapato preto que não tem botinha no jogo tem esses cadastros esses cadastros eu vou colocar o rosto que não tem 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 rosto e eu vou colocar aqui fora agora eu vou colocar o pet dela que é um cachorro é um cachorro azul eu não coloquei a cabeça dele branco tá gente porque ia demorar muito para eu conseguir desbloquear porque a cabeça do cachorro da campirina é branco é branco ele é azul e branco só que eu não consegui desbloquear só que eu não consegui desbloquear só que eu se eu fosse jogar ia demorar muito e já teria passado muito tempo do halloween e agora vamos vamos pra pera 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 deixa eu voltar aqui fora pra gente e vai ser e vai ser e vai ser esse daqui porque o outro tá muito caro e os wallpapers dois wallpapers que vai ser e esse daqui pera não é esse aqui não esse aqui de halloween eu vou colocar essa aqui de ceia de aranha na sala e esse de Esse dia tem a branca aqui na sala, coloquei esse dia verde aqui na sala, e esse dia tem a branca no quarto. No salão vai ser o de pé amarelo com um negócio rosa, o wallpaper rosa, e na cozinha vai ser na cozinha vai ser esse daqui, no banheiro vai ser esse daqui amarelo, coloquei esse de abóbora aqui na cozinha, esse de abóbora aqui na cozinha, coloquei esse aqui amarelo, aqui lá é meio verde. E esse de fantasma aqui, no laboratório. E foi esse o vídeo tá gente, mais uma vez eu quero desistir pra tá por não ter postado, por ter demorado, por não ter postado nenhum vídeo esse ano, assim normal, só shots. Eu vou tentar postar mais a partir de agora, tá, vou tentar postar mais a partir de agora, e eu vou postar alguns vídeos, o arroz, eu vou postar o... o... Dramatizando o polpo natal também. E foi esse o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.